Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Acompanhe essa leitura maravilhosa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com suas penas e debaixo das suas asas encontra refúgio, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores de noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Por quanto fizeste do Senhor teu Deus o refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em pedra alguma. Pizará o leão e a áspide, calcarás os pés ao filho de leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei e poluei no alto retiro, porquanto ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longuras de dias e farno-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.